Sem provas de improbidade administrativa, o juiz federal nega pedido de afastamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Camila Iones. A justiça negou o pedido feito pelo Ministério Público de afastamento do ministro Ricardo Salles. A decisão foi tomada nesta quarta-feira pelo juiz Márcio de França Moreira, da 8ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal. Em julho, o MPF pediu o afastamento do ministro, alegando que as ações de Salles promovem a desestruturação de políticas ambientais e o esvaziamento de preceitos legais, mediante o favorecimento de interesses que não possuem qualquer relação com a finalidade da pasta. Para os procuradores, a permanência de Ricardo Salles à frente do Ministério pode trazer danos irreversíveis à floresta amazônica. No entendimento do juiz, Salles só poderia ser afastado liminarmente se tivesse provas evidenciando que ele cometeu improbidade administrativa. A decisão do juiz só foi tomada depois que os procuradores recorreram novamente ao TRF1. Na última terça-feira, o desembargador Neibello determinou que o pedido fosse analisado imediatamente. Após a decisão de ontem, o Ministério Público Federal informou que irá recorrer da decisão.